Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. É galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like pra ajudar na divulgação. Eu quero estar falando de uma coisa aqui um pouco rápido, né, pra você estar entendendo do que se trata. Mas antes de eu falar do que se trata, eu quero pegar uma referência aqui pra algumas pessoas estarem entendendo. Eu sei que a grande maioria aqui do canal não acompanha, nem sabem da existência de quem seja o Gabriel Monteiro. Talvez algumas pessoas aqui conheçam pelo fato de ele passar muitas vezes no canal do Gustavo Lázaro. E o Gustavo Lázaro, acredito que a grande maioria aqui conheça, pois ele faz bastante vídeos de react de pessoas diferentes em torno do Brasil e do mundo, beleza? Então, vamos lá. Gabriel Monteiro é um cara que, supostamente, ele, né, ele faz vídeos explorando a imagem de outras pessoas. Verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu tô pegando um exemplo aqui do Gabriel Monteiro, só pra algumas pessoas estarem entendendo e não ver que eu tô pegando o caso do Gabriel Monteiro e transformando no caso do Eliseu Silva TV. Eu quero deixar bem claro aqui, ok? Por isso eu vou usar, supostamente. Então, vamos lá. Gabriel Monteiro, ele pega, ajuda algumas pessoas, pra algumas pessoas, inclusive pra Globo, ele tá, né, de alguma forma, usufruindo da imagem daquelas pessoas com seu benefício próprio. Mas não é bem assim que eu vejo. Eu acho, sim, que realmente ele ajuda algumas pessoas. Mas usar dinheiro e recurso público pra promover o seu canal no YouTube que, sim, ganha muito dinheiro. Bom, até então ganhava, né? Pra quem não sabe, Gabriel Monteiro perdeu a monetização do vídeo. Depois das denúncias que a Globo fez em relação a alguns menores de idade aparecidos em seu canal, Gabriel Monteiro, acredito eu, que por isso ele deva ter perdido a monetização do seu canal. O vídeo, então, do Gabriel Monteiro repercutiu o Brasil inteiro. Na verdade, não foi um vídeo, foram vários vídeos. Se descobriu-se que Gabriel Monteiro fazia de forma, abre aspas, fake alguns vídeos, pra ele promover o seu canal e tá auto se promovendo, ok? Isso é só um caso do Gabriel Monteiro. Agora nós vamos pular lá no Eliseu Silva TV. Todo mundo sabe que mesmo que seja um canal médio, canal médio pra mim, galera, pra mim é um canal menos de um milhão. Então, se torna um canal médio. Eu que tenho 7 mil inscritos, esse aqui é um canal pequeno ainda. Você que tem 100, 200, mil inscritos e até 7, 10 mil, você é um canal pequeno. Você não é um canal grande, beleza? O Eliseu Silva TV, por ser um canal médio, ele consegue ajudar muita gente com o recurso do seu canal e usando o grande número de público que ele tem pra tá promovendo ajuda pra essas pessoas. E infelizmente, o que que pode cair na graça do poder público é como o Eliseu Silva TV, ele mostra imagem de menores de idade, o que que pode tá acontecendo? Acredito eu que ele possa ser denunciado por algumas pessoas que têm um pouco de inveja e de forma enganosa ou até mesmo, de forma covarde, denunciar o Eliseu Silva TV para o Ministério Público. Muita gente deve estar pensando, nossa, Léo, mas será isso sim, galera? Se aconteceu com o Gabriel Monteiro, que tem 7 milhões, ou se eu não me engano é 5, poxa, agora até perdi. Se ele tiver, se o Gabriel Monteiro, que tem milhões de seguidores no YouTube, perdeu a sua monetização, igual ele mesmo disse no vídeo dele, pessoas dependem de mim, eu sustento a minha família aqui pra tá, né, que trabalham comigo, que não sei o quê. É simples, Gabriel Monteiro, é se ele pegar essas pessoas e levar pra trabalhar também, não é isso que ele faz com as pessoas lá, que ele vai, invade o hospital e volta pra trabalhar. Ele poderia simplesmente colocar essas pessoas também pra trabalhar, por mais que seja da família dele. Agora, voltando no Eliseu Silva TV, é o seguinte, o que o Eliseu deveria fazer? Eu, se eu fosse o Eliseu Silva TV, não mostraria a imagem dos menores de idade que aparecem em seus vídeos? Como assim? Borrando os vídeos dele, por quê? O YouTube, ele pode tirar toda a monetização do canal do Eliseu Silva TV pelo simples fato de ele tá mostrando imagens de menores de idade. Uma coisa que o Eliseu faz que é diferente do Gabriel Monteiro, é que realmente parece que o Eliseu Silva TV parece querer ajudar essas pessoas. É o que mostra nos vídeos dele. Ele realmente parece querer ajudar essas pessoas. Mas essa é a minha opinião. E sim, o Eliseu Silva TV, ele pode perder a monetização do seu canal também. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Eu espero que esse vídeo chegue até o Eliseu Silva TV pra ele tá tomando as medidas no seu próprio canal. Porque ninguém quer ver um cara que ajuda as pessoas sendo prejudicado por uma coisa que não faz o menor sentido. Ou talvez faça. Tem que ler as diretrizes da comunidade YouTube. Um abraço do Léo Insano e Sagaz. Valeu, falou e até mais.